Fala galera, então hoje a gente vai falar de docker com node Eu já tenho já bastante gente usando docker com tudo Tá tudo botando tudo no docker Mas a gente sempre tem uma dorzinha de cabeça aqui, uma dorzinha de cabeça ali Uma coisinha que não roda como a gente esperava, a gente queria usar, beleza, ou quer usar em produção Então isso aqui é basicamente tudo que você precisa saber pra rodar node com docker Baseado no meu conhecimento e limitação Então a gente vai começar primeiro repassando alguns dos conceitos do docker Então pra quem já sabe, olha, quem não sabe também olha, quem não quer olhar também olha Porque tem que olhar, depois eu quero que todo mundo esteja na mesma página quando a gente entrar na parte de código Então vamos lá Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber do docker é o docker file É como se ele fosse a receita pra gente criar uma imagem docker, que é a nossa infraestrutura pronta Então a receita pra criar infraestrutura é o docker file Então a gente vai começar pelo docker file, vamos lá O docker file basicamente tem um comando chamado from, que é de onde que ele vai começar essa imagem Ele vai ter que basear numa imagem Ou é um sistema operacional Ou é uma imagem já pronta de alguma linguagem No caso, aqui a gente vai trabalhar com o node, pode ser a imagem oficial do node Que foi feita em cima da imagem de algum sistema operacional Mas já tem npm, já tem essas coisas tudo O próximo aqui é o run Run ele vai usar o shell lá que a gente tem na nossa imagem Pra rodar os comandos, pode ser o bash, não sei A gente vai rodar algum comando, como a Dá um npm install aí, dá permissão na pasta tal, faz isso, faz aquilo O copy, ele vai copiar arquivos da máquina host pra dentro da imagem durante o processo de build Ele é bem interessante também E o cmd é o comando de saída Ou seja, olha, eu quero que quando terminar de rodar essas coisas aqui Eu rode esse comando aqui Então pode ser o npm start, pode ser o node index.js Pode ser o que a gente quiser Esse é o docker file, é a receita Depois a gente tem uma imagem docker A imagem docker em si é feita de camadas Cada um desses comandos é uma camada na imagem Como se fosse o git a gente fosse comitando isso pra dentro de um repositório Então basicamente cada um dessas camadas é um comando E eles são chamados de layers É em inglês, é descolado, é layers Mas em português é camadas mesmo Se a gente passar... Ah, aqui ele cria uma imagem Eu botei esse efeito e esqueci Por que ele faz essas camadas? Qual que é a vantagem de fazer? Porque ele faz cache dessas camadas Então a gente tem que pensar muito quando criar a nossa imagem Quando criar nosso docker file Pra que ele seja estratégico As coisas mais pesadas a gente deixa pra baixo E dessa maneira o que acontece? Se eu alterar alguma parte, alguma camada Tudo pra baixo vai ter que ser reconstruído Aqui no meu exemplo eu mudei o comando pra outro comando Então tudo isso que tá abaixo não vai ser usado de cache Vai ter que ser refeito de novo Ele vai ter que copiar os arquivos de novo Vai ter que fazer todas essas coisas Então isso é bem crucial quando a gente lida com um gerenciador de dependências Como o npm, por exemplo A gente move primeiro o package.json Se o package.json mudou Então a gente deixa a camada de npm install rodar de novo Se ele não mudou não precisa da npm install de novo Então essas coisas a gente tem que ter cuidado Então separar as camadas de maneira estratégica Não agrupar tudo Cuidar, deixar a cópia de arquivos bem pra baixo normalmente E como funciona o processo de build? Basicamente ele vai lá, baixa a imagem original Se você já estiver na máquina ele vai usar a mesma Ele roda os comandos que a gente fez Tipo, ah, dá permissão pra tal coisa Dá o npm install, faz isso, faz aquilo E aí ele no final nos entrega uma imagem pronta E o que que são containers? A partir da imagem pronta que a gente tem Ou seja, a nossa infraestrutura tá pronta Os arquivos tão lá Tá tudo pronto lá Mas a gente não tá rodando a nossa app ainda Daí a gente pode rodar vários containers A partir dessa infraestrutura Como se a gente pegasse um snapshot dessa infraestrutura E botasse ele a rodar A gente pode rodar vários Linkar eles Entre eles Essa que é a vantagem aí do Docker Então diferente de uma máquina virtual Os containers eles vão partir de uma imagem Que partiu do teu kernel, da tua máquina E não precisou instalar todo o sistema operacional gigantesco Vai demorar meia hora pra levantar Ele vai simplesmente rodar direto Vai dar só um start ali E os containers são Eu posso ter vários containers da mesma aplicação Posso fazer quantos eu quiser Como a gente vai ver no exemplo Que eu vou dar em código O que que são volumes? A gente vai usar volumes Então eu vou explicar o que é volumes Esse ícone desse computador aqui velho Eu achei demais Então o que que são volumes? É a forma que a gente tem de sincronizar dados Da máquina, host Com o container que tá rodando A nossa aplicação tá rodando lá Né? E eu quero alterar as coisas aqui e alterar lá Então eu faço um volume Que vai criar um link simbólico do meu host Pra o container Basicamente é isso Mas eu tenho também Volumes Anônimos, né? Que eu, ah, que é um banco de dados Normalmente eu quero, olha, cara Salvo isso em algum lugar da minha máquina Aí só pra mim ter um backup disso Interessante é que volumes anônimos Eles não são destruídos Quando a gente destrói o container Então a gente pode subir O nosso banco de dados Ele vai estar lá ainda Então Eu deixei o link ali Da Da página de volumes oficial Da documentação do Docker Vale a pena dar uma olhada lá Que é mais uma introdução Pra gente entrar Junto lá na Na parte tutorial de código E a orquestração, né? Pô, eu tenho vários Várias imagens Banco de dados Eu tenho N de Nex Eu tenho Node Eu tenho várias coisas Eu quero subir isso tudo Pô, se eu vou digitar no terminal Isso eu vou digitar uma tripa no terminal Gigantesca E aí como eu vou esquecer Vai dar erro de sintaxe Aí tem o Docker Compose Que basicamente é um YML Que tu vai lá E digita todas as suas configurações Dá um Docker Compose Up E ele sobe toda a orquestração pra nós Da nossa infraestrutura Do nosso serviço Ele é muito bom E bem simples Relativamente simples A gente vai usar ele no nosso tutorial Então agora vamos pra parte de código, né? Bom, então vamos construir aqui O nosso Docker Compose Na verdade nosso Docker File, né? Depois do Docker Compose Eu tenho aqui um projeto Que eu tô usando em outro tutorial Que é o tutorial de Node lá Mas o projeto não interessa muito Ele é uma API Node normal Que a gente vai dockerizar ela A gente vai fazer o processo aí De dockerizar ela Como eu falei lá nos slides A gente precisa ter a receita, né? De como a gente vai montar a nossa imagem Que a gente vai começar fazendo isso Pelo Docker File Então a gente vai vir aqui Vai criar um Docker File Na raiz do projeto Docker File Nesse Docker File A gente vai começar a adicionar As camadas Pra montar a nossa imagem A gente vai começar a partir De onde? De onde a gente vai começar? A gente tem as imagens oficiais do Node Então a gente vai botar From Node Eu vou usar o 4.3.2 Que já é uma imagem que eu tenho baixada Não vou precisar baixar de novo E agora a gente vai começar a botar as camadas A primeira Eu tô dizendo Olha, me pega a imagem do Node oficial E agora eu vou botar as minhas coisas Em cima delas Uma delas que eu vou botar Vai ser instalar O npm global E também adicionar um usuário Porque a gente tem um Vamos fazendo agora que eu vou explicar Run User add Comando unix lá de adicionar o usuário Menos menos user traço group Quer dizer, olha Cria um grupo pra esse usuário Com o mesmo nome dele Menos menos create Traço home Cria uma home lá pra ele Menos menos shell A gente vai passar um shell inválido pra ele Pra ele não conseguir executar nada Isso aqui faz parte do conceito Do mínimo de permissão possível pro usuário que vai rodar Porque normalmente as aplicações que rodam dentro do container Elas rodam como root Só que a gente só quer rodar uma aplicação O resto das coisas A gente não precisa dar acesso a isso Então a gente cria um usuário Só pra rodar nossa app no container Ele dá mais segurança Da gente ficar expondo uma coisa como root Mesmo que seja um container A gente tem o princípio de atelista e privilégio Então vamos aproveitar ele E agora a gente vai dar um npm Install menos menos global Npm Arroba Uma versão fixa sempre 3.7.5 Sempre vamos tentar usar a versão fixa Nas coisas que a gente faz Porque isso garante o que? Consistência Se a gente mandar pra alguém e tal A próxima camada vai ser criar uma variável de ambiente Pra dizer onde que vai ficar o nosso projeto dentro do container Dentro da nossa imagem Então vai ser Home Barra app Vai ficar Se tu entrar dentro do container Barra home Barra app Vai estar a nossa aplicação lá dentro A gente cria uma variável de ambiente Porque se a gente precisava pegar esse path Depois dentro da imagem Pra fazer mais alguma coisa Como a gente vai fazer A gente tem uma variável de ambiente Então precisa digitar de novo E ter a chance de errar Agora a gente vai começar a parte de copiar A gente vai copiar o que? A gente pode simplesmente Como eu falei lá Mover todo o projeto pra dentro da imagem E rodar o npm install e essas coisas Mas é o que acontece A gente passa pelo problema de Sempre que a gente dá build A gente tem que construir toda a imagem Como é feito por camadas Uma prática boa é o que? A gente mover Só os gerenciadores de dependência No caso o package.json E o npm shrinkwrap.json Quem não conhece o npm shrinkwrap Tem um artigo meu sobre ele Mas eu vou explicar ele aqui também Então a gente vai mover o package.json E o npm Traz shrinkwrap.json Tomara que eu tenha escrito certo E eu vou mover ele pra minha home Que eu criei ali Home Barra books Que é o nome da minha API O nome do meu projeto é books Então eu vou copiar esses dois arquivos de lá E vou botar dentro da pasta books Dentro de home app books Que vai ser a pasta que eu estou criando Dentro da minha imagem Pra depois rodar no container Seguindo eu vou rodar um comando aqui Que é run CH on Menos r App app Estou dizendo olha Usuário grupo app app Vai ter permissão Sobre a pasta do meu projeto Home Tudo pra baixo Então assim o meu usuário vai ter permissão Só de rodar essa app E nada fora desse contexto Depois disso A gente vai dar um user App A gente vai passar Vai tirar o root Do contexto root Vai passar pro usuário Vai dar um workdir Workdir Home Barra books Que é onde está a nossa Nossa pasta do projeto O que o workdir faz? O workdir Se eu executar qualquer coisa No meu container de fora Eu tenho um comando Que se chama exec Então exec tal coisa Ele vai executar Sempre dentro dessa pasta Em vez de executar No root Lá do Do container Isso é bom Porque a gente economiza Dando cd, 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 cd E um monte de coisa Então a gente pode Dizer a workdir É esse aqui Sempre que executar um container Um comando Cai nesse diretório Seguindo aqui A gente vai dar um run Agora é a hora Que a gente vai dar um run E vai dar um Npm cache Clean Pra limpar Os O star.gz Que ele baixa Aquelas coisas assim E depois Dá um npm install Menos menos silent Menos menos Progress Igual a falso O que que é Silent progress Cara Tem uma Ixu aberta Não Agora já foi fechado Mas depois eu boto Deixo o link ali Os caras descobriram Fazendo benchmarking Que a barra de progresso Do node Incrementa Bastante Significamente O tempo de instalação Então a gente não quer Aquela barra De progresso Ali pra fazer install Então a gente só Diz pra tirar O pull request do cara Inclusive tira O progresso É bem interessante Agora Depois a gente fazer isso aí A gente diz O usuário agora Vai ser root Porque eu vou precisar Copiar algumas coisas Então eu não consigo fazer isso Com o meu app Ele não tem permissão De fazer nada fora Copy A partir do contexto Que eu tô No meu projeto Aqui Opa Cadê Aqui Eu quero que tu copie Isso aqui Da minha máquina Copy ponto Ou seja O contexto onde eu tô Eu quero que tu copie Pra Minha home Barra Books Então agora sim Move tudo pra cá Beleza Então eu sei o que ele vai fazer Depois dá um run CHAUM Menos R App pro grupo app Na home Barra Barra tudo Então Meu usuário agora De novo vai ter Poder sobre isso E dá um user App Então o usuário O meu user que a gente criou lá no início Vai passar A trabalhar a imagem de novo E agora Pra finalizar A gente dá o nosso comando de saída O que eu espero Que meu container rode Quando eu subir ele É um container De aplicação node Eu espero que ele rode Um npm start Ou um node index.js No meu caso vai rodar um comando Npm Vírgula Start Aqui normalmente é o binário E o comando seguido Então CMD Comando Npm start Beleza Mas aí eu não expliquei No shrink wrap Que eu falei Então a gente vai fazer isso agora Vamos ver aqui Olha só Vamos lá Como funciona o shrink wrap A gente tem um problema Um problema não Na verdade é comum Quando a gente tem Gerenciador de dependências A gente tem que Garantir Que quem pegar Nossa aplicação Ou nosso servidor De integração contínua Ou de Deploy contínuo Vai instalar Exatamente a mesma versão Que a gente está usando No modo de desenvolvimento A gente tem que garantir isso Como a gente garante isso? Fixando As dependências Por exemplo Aqui se a gente for ver O package.json Eu estou dizendo Que eu quero O Babel Maior que 6.5.2 O Babel CLI Maior que 6.11.4 Se eu Dar um commit Agora aqui E alguém baixar O meu código E dar um npm install Quem vai garantir Que nesse meio tempo Não sai uma versão nova Dessas dependências? Ninguém vai Isso pode quebrar Meu build Pode quebrar Meu pipeline Como a gente garante isso? A gente garante Usando o npm ShereenCrap Basicamente o que ele faz? Ele vai lá Corre pelas dependências Todas que a gente tem E cria um arquivo Dizendo a versão exata Que elas estão Quando eu der npm install De novo Em vez dele consultar Lá para pegar a última versão Ele vai consultar O npm sharing crap E vai instalar Exatamente as mesmas Ah, mas eu quero Botar a versão nova Aí tu vai lá Dar um npm update Em vez do install E depois dar um sharing crap De novo Ele vai instalar isso Para nós Beleza Acho que faz sentido Eu vou dar um npm install Aqui só para garantir Que eu estou com as últimas Versões da minha aplicação Eu vou pausar aqui Só para Beleza Terminou Não tem nada de novo Agora eu dou um sharing crap E aqui Se eu der só npm sharing crap Ele vai vir aqui No meu arquivo de dependências E vai fazer sharing crap Só das dependências de produção Se eu der o npm install De novo em cima disso Ele não vai instalar As dependências de dev A gente tem que ter muito cuidado Com isso Ele é feito Para produção Mas como a gente quer usar Em modo de dev A gente vai passar Um menos menos dev E vai dizer Olha Guarda para mim também As dependências de dev Então Ele vai criar o arquivo Para mim Com as dependências Tanto de produção Quanto de dev Então se a gente vier aqui Na pasta do nosso projeto A gente vai ter aqui O npm sharing crap.json Com todas as dependências aqui Beleza Espero que sim Agora a gente vai dar um Docker build E vai passar o contexto Que a gente está Que no caso é aqui Eu quero Olha O docker file Está nessa pasta aqui Vai lá Dá build Agora enquanto ele dá build Vou pausar aqui Então ele está dando build aqui Passou pelas etapas iniciais lá Criou o nosso usuário Que é o nosso Variável de ambiente Parará E aí Ele está usando aqui Ele está vendo Que tem que dar um npm install Eu como eu expliquei Das camadas Como é a primeira vez Que ele está criando Essa imagem Ele não tem nada cacheado Mas se a gente Fizer isso aqui agora E der um build de novo Ele vai passar rapidinho E não vai instalar dependência Nem nada Porque ele já vai ter Tudo isso cacheado Cada uma das camadas Do docker file Então eu vou pausar de novo E agora Então aqui agora Ele já está terminando Aqui as dependências Que ele instalou Aqui ele já está fazendo a parte De dar permissão Para o meu usuário E logo ele já vai terminar De dar build Na nossa imagem Então logo A gente já vai conseguir Rodar ela Ok, feito Agora se a gente rodar O seguinte Vou botar aqui Docker image O comando para listar As imagens que eu tenho Ele vai dizer Criei uma 9 segundos Atrás Essa imagem aqui Beleza Então vamos subir ela Para ver o que vai acontecer Para subir uma imagem E ela virar um container Como eu mostrei lá Criar um container A partir de uma imagem A gente roda o comando Docker run Passo o image ID E é isso aí Ele vai subir para nós Beleza Beleza Olha ali O meu funcionou O meu funcionou App is running Na porta tal É isso aí que eu queria Eu rodei a minha coisa Tá, beleza Vamos pausar aqui Agora vamos voltar Para a nossa aplicação A gente já sabe Criar a nossa imagem Beleza Agora A gente quer usar o que? O Docker Compose Para subir ela para nós Para a gente poder usar ela Tanto em dev Quanto em produção E também que a gente Consiga em modo de dev Alterar os arquivos E alterar a real time lá Então é isso que a gente vai fazer agora A gente vai criar um arquivo aqui Chamado Docker Compose.yml O Docker Compose.yml É o arquivo que coordena A orquestração Do Docker Então é ele que a gente vai criar aqui Eu vou dizer que eu vou usar ele Na versão 2 Version 2 Ele mudou bastante De uma versão para outra Então é interessante que a gente Use sempre atualizado Aqui eu vou dizer Quais os services que eu vou ter No caso um service Vai ser a minha aplicação Eu não vou ter outros Por enquanto Eu posso ter banco de dados E outras coisas Aqui eu digo O nome desse meu serviço Aqui vai ser o books Que é a minha books API Aqui eu vou especificar Especificar como eu quero o build Eu quero que o context Ou seja, o contexto Seja a pasta que eu estou Eu quero que meu Dockerfile Seja o Dockerfile Que eu criei lá Antes que a gente criou Eu quero que Deixa eu ver aqui mais Environment Environment Seja a development Aqui eu tenho que botar Node underline env Igual development Então aqui eu estou passando Uma variável de ambiente Para dentro do container Dizendo o node env Que eu quero Que é o desenvolvimento As portas que eu quero expor Lá da minha aplicação É a 7000 7000 Eu digo que aqui Eu quero que a porta 7000 Do container Apareça na 7000 Da minha máquina Então ele vai fazer Um binding Nessas portas Para mim Eu posso acessar ela Para o browser E aqui vem o volumes Agora Aqui tem uma grande sacada Primeiro O que é o volumes O volumes É como eu expliquei lá É a maneira De a gente criar Um link simbólico Na máquina host Para dentro do container Quando a gente faz Esse processo Que ele chama de bind A gente sobe um container E ele vai ler Esse arquivo aqui E vai Botar As coisas que eu tenho Na minha máquina Por cima Das coisas que tem Na imagem Lá Que tem Na imagem Que vão estar no container Nesse momento Ele sobrepõe A pasta que está lá Então é muito comum O pessoal reclamar Ah meus node modules Não estão funcionando No node Parará Não está funcionando O que eu faço Aí é que está Quando a gente faz O build da imagem A gente dá um npm install Para ter os node modules lá Então o que a gente vai fazer aqui Primeiro a gente vai fazer A parte de Sincronizar O nosso Nossa Nossa aplicação Com o container Para a gente poder alterar aqui E alterar lá também Deixa eu dizer basicamente O contexto aqui Onde eu estou Vai ser Sincronizado com Home Barra App Barra Books Onde está a minha aplicação E aqui embaixo Eu vou dizer o seguinte Olha Lá na minha Lá na minha imagem Tem uma pasta Chamada Node modules Books Barra Node modules Eu quero que tu crie um Um volume Para mim Dessa pasta Um volume anônimo Eu estou dizendo Não estou dando Nenhum volume Não estou dando Nenhum diretório Da minha máquina Eu estou dizendo Que eu quero pegar Esse de lá E passar ele para cá O que ele vai fazer com isso Ele vai criar Um tipo de volume Anônimo Na minha máquina Em algum lugar dela E vai sobrepor A node modules Que foi sobreposta Quando eu botei O bind de volumes Aqui E dessa maneira A gente vai passar A usar a node modules Correta Parece meio louco Mas é a forma Que todo mundo usa Tem várias formas De fazer Mas essa é a mais simples Na verdade De fazer E a que tem menos impacto Então é uma forma Bem tranquila De a gente fazer A gente simplesmente Diz Agora cria um volume A partir daquela node modules Que está lá na minha imagem E ele vai fazer isso Para nós A gente vai passar A usar a pasta certa Agora outra coisa Que a gente precisa De desenvolvimento também É que conforme Eu for mudando A minha aplicação Ela atualize lá Dentro do container E eu consiga ver Essa atualização no browser Para isso Eu não tenho Não é uma mágica Do docker Que a gente vai fazer E sim Usar uma coisa comum Do node lá Que é o node mon Eu imagino que você já tenha Usado o node mon O node mon Ele basicamente Fica escutando Um determinado diretório E quando esse diretório muda Ele reinicia o node Então Para a gente ter Uma imagem Que a gente não precise Buildar ela Para desenvolvimento E para produção A gente vai fazer o seguinte A gente vai mudar Pelo docker composto A gente vai mudar O comando Que a nossa imagem roda Às vezes ela rodar O npm start Ela vai rodar Esse comando aqui Command Node underline Modules Barra Bin Onde fica os binários Do node modules Node mon Menos menos Exec Npm start Eu vou dizer Quando eu tiver em dev Ou seja No meu docker composto De dev Que é esse aqui Que eu estou fazendo Tu não roda npm start Tu roda o node mon Npm start Que aí ele vai rodar O node mon vai rodar O npm start Sempre que eu alterar Alguma coisa Nos meus arquivos Ele vai reiniciar O node E o container Não vai fechar Nem abrir Ele vai ficar parado Esperando isso Então isso é bem interessante Agora a gente vai mandar O docker compose Dar build Para nós na imagem Porque aí ele vai botar Nome nela E parará Então docker Traz compose Build Ele vai ler Esse arquivo E vai fazer build Da imagem Então Eu volto assim Que tem Estão vendo como está sendo rápido Agora de fazer build Por que está sendo rápido Porque a maioria das coisas Já estava cacheada Como eu falei O npm install Ele não precisou fazer de novo Ele já tinha isso lá Não mudou nada Nas minhas dependências Então Ele simplesmente passou reto E está fazendo a parte De copiar os arquivos Porque Copiar os arquivos Quase sempre ele tem que copiar Porque mudou alguma coisa E toda a layer está cacheada Então É uma coisa que acaba acontecendo Então vamos esperar ele copiar E a gente segue aqui Ok Aí ele terminou aqui Agora está dando permissão E já vai terminar o build Agora Quando terminar o build A gente vai mandar ele subir Para nós Então a gente não vai precisar Dar um docker run Mais A gente vai dar um docker compose up Então se a gente tiver Várias coisas No nosso docker compose Como banco Sei lá Redis Para cachear as coisas A gente vai ter um servidor Nginx Então o docker compose up Ele sobe todas essas coisas Para nós Ele orquestra tudo isso Para nós Essa que é a vantagem E também roda Esses comandos que precisa Imagina se a gente Tivesse que fazer na mão Isso A gente vai ter que dizer Olha Comando é tal A variável de ambiente é tal A porta que eu quero expor é tal Os volumes é tal Ia ficar uma tripa De coisa no terminal Assim É uma tripa Que a gente não quer fazer Feito o build Agora a gente vai dar um clear Aqui Docker trace compose up Docker compose up Ele lê E manda subir Se eu não tivesse feito o build Ele ia fazer build Isso agora Então agora Ele vai dar up No nosso container Ele botou o nome aqui Books API 1 Muito descolado Espero que agora Ele consiga rodar O Node.mon No final E a gente consiga Acessar no browser A minha aplicação Já E aí depois A gente vai criar O Docker compose De produção Que basicamente É a mesma coisa Ó Tá dando MPM start Parará Rodou lá O Babel Node Assim que ele aparecer A porta A gente vai abrir o browser Ó Porta 7000 Vamos lá no browser Localhost 7000 Barra books Olha lá Tá lá a minha aplicação Como eu não tenho nada Cadastrado nela Ele não vai mostrar nada Mas funcionou Beleza Ó Tá deu o output ali Agora eu quero ver Ah Eu tô trabalhando aqui Eu vou alterar um arquivo Vamos ver se vai Vai refletir lá no container Vamos ver se Eu tirar alguma coisa daqui Por exemplo Vou botar uma coisa inválida aqui Vamos ver se ele vai reiniciar Vai lá e quebrar Porque agora tem que quebrar o javascript Eu botei uma Cons ali Ó Quebrou Ah vamos arrumar isso aqui rápido Porque Quebrou meu container Arrumei Já deu o restart lá E eu tô Beleza aqui Funcionando isso Beleza Mas a gente não precisa Ficar vendo Esse troço aqui Rodar aqui Né Dessa tela do lado O que a gente faz A gente roda O docker O docker compose Em modo daemon E roda ele E joga pro background Basicamente o que a gente faz Docker Tras compose Up Menos D E diz olha Roda esse background Ele vai só me dar o ID agora Ó Docker ps Eu listo meus containers Eu vou dizer ó Tem aquele container Rodando ali Eu for entrar aqui No meu site Ele vai tá aqui Ó Tá lá Tá rodando Se eu quiser ver os logs Eu dou um docker logs Pego o ID do container E Vejo aqui Tá tudo beleza Tá rodando A app tá rodando Eu posso dar um tail Também nesse docker logs Então Essa é a maneira que a gente usa Em desenvolvimento Aqui é só eu seguir mudando Meus arquivos Ele vai seguir reiniciando Lá a aplicação E rodando Beleza Se eu quiser dar um Se eu quiser parar ele Eu dou um docker Stop E passo o ID desse container aqui Ou o nome dele No caso que é esse aqui E ele vai parar o container pra mim Eu posso dar um docker compose Stop também Então beleza Agora Eu quero criar meu docker compose De produção Então eu vou vir aqui Vou copiar esse docker compose aqui E Vou criar Um arquivo chamado Cadê Docker Traz compose Ponto Prod Ponto yml Eu posso ter vários arquivos De docker compose Nesse aqui Qual que é a diferença desse arquivo Ele não vai ter um comando customizado Ele vai ter que rodar o O npm start O default da imagem E eu não vou precisar da share em volume Na produção Porque Eu não vou alterar o arquivo lá na produção Então eu vou tirar isso aqui fora E aqui o node Envy vai ser Production E aí ele já vai estar beleza lá Agora o que a gente faz A gente manda O docker compose Em vez de usar o arquivo default Usar o nosso prod Docker Traz compose Menos f Docker Docker Compose Ponto prod Ponto yml Build Posso dar um up aqui Ele vai Não Dar um build E aí ele vai fazer build Da nossa imagem lá Para ser usada em produção A diferença dela é que ela vai Receber uma variável de ambiente diferente E ela não vai expor os volumes E ela não vai usar o node mon Ela vai dar o npm start de verdade Então ela é uma imagem pronta para a produção E basicamente é isso que a gente vai fazer Desse jeito a gente tem uma época que a gente consegue usar Tanto em desenvolvimento quanto em produção Agora vai fazer o copy ali E a gente já vai ver isso acontecer Então se a gente quiser usar um docker compose diferente A gente passa o menos f E passa o file que a gente quer usar E é isso aí Ele está dando as permissões já Logo já vai acabar Aí acabou gente Vamos lá Então agora Docker Traz compose Menos f Docker Compose .prod .yml Up Então sobe agora a minha produção E vamos ver o que vai acontecer Agora no final Basicamente ela só vai rodar para nós o Docker Não No npm start Que eu tinha dado lá E essa é a nossa diferença Então essa imagem aqui A gente pode comitar ela E mandar ela para Ir para a produção No futuro se quiser Aí fica a critério de quem usa E Ó Beleza Está lá Está rodando normal Mandei um Ctrl C aqui para cancelar E era isso gente Qualquer dúvida que tiver Posta nos links aí embaixo Tem o artigo oficial lá Todo escrito Passo a passo Explicado Eu também Linkei algumas coisas Interessantes lá Que eu achei Alguns artigos E também da onde eu Busquei Até chegar Na conclusão de criar Essa arquitetura Dessa maneira Porque tem vários Jeitos de fazer Então É isso aí E vai